Olá galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Fasten Foot na área tendo para vocês mais um vídeo dessa vez, o vídeo é do UFL, jogo da empresa Strikers, que está no seu beta aberto para você testar durante esse fim de semana, do dia 7 ao dia 9. Enfim, e como muita gente às vezes tem dúvida do jogo, eu pude até ter jogado a Closed Beta, eu fiz um vídeo falando sobre o menu para você não ficar tão perdido, né? Inclusive, quem quiser assistir ajuda demais, está aí na playlist dos vídeos do UFL. E eu vou falar sobre o plano tático, galera. Então, plano tático, o que a Strikers pensou? Ela pensou num plano tático muito parecido com o que era nos antigos FIFA. E é o que? Você tem três opções para você montar o seu time. Você tem o balanceado, defesa e o ataque. Então, você pode montar três táticas diferentes, beleza? Vamos montar aqui, a gente vai conversando sobre isso. Vamos lá no defesa. Vamos lá, eu escolhi o defesa. Calma aí, defesa. E eu quero, vamos lá, mudar o plano. Está aqui, eu tenho três planos de jogo, como eu mostrei para vocês. Defesa, balanceado e ataque. Então, ao escolher o plano de jogo, o próprio jogo vai me deixar que eu faça as seguintes alterações. Então, deixa eu voltar aqui. Plano tático. Então, assim, eu vou escolher a tática. Pô, eu quero essa tática aqui, vamos lá. O meu balanceado vai ser o quatro. Como eu jogo com dois atacantes, então eu vou jogar com uma tática que vinha com dois. Então, aqui, ó. Quatro, um, dois, dois, dois. Beleza. Essa é a minha... Aí, aqui eu vou mexer nas táticas. Então, por exemplo, estilo defensivo. Você tem o balanceado. Ao perder a posse. Pressão com toque pesado e pressão constante. Lembrando, cara, que a pressão constante, o time vai cansar pra caramba. Então, assim, pressão constante é bom quando você está perdendo. Tem que ser uma tática totalmente ofensiva. E passe pra trás é o quê? É o defensivo. É o jogo. Você tem que segurar o jogo, ó. Você joga perto do próprio gol, aguardando o adversário pra matar no contra-ataque. Então, eu gosto sempre de jogar esse aqui, ó. Com a pressão com toque pesado. A defesa, você pode jogar com a linha baixa. Aqui, ó. A linha baixa. Que é quase dentro do gol. Ou a linha alta. Aquela linha altíssima. Então, eu sempre gosto de jogar com a linha média. Uma balanceada. Por quê? Porque os jogadores ficam ali naquela linha do meio campo. Largura da defesa é o distanciamento entre os zagueiros. Por exemplo, ó. Aqui, eles vão jogar espaçados. O lateral vai abrir pra caramba. Vai ficar aquele latifúndio. Então, eu gosto de jogar amplitude normal. Mas, quando você estiver jogando, por exemplo. Se você tiver uma tática mais recuada. Mais recuada. Você pode utilizar ela ampla pra um ataque. E compacta pra defesa. Pra quando você estiver segurando, querendo segurar um resultado necessitando. Aqui no ataque, eu gosto muito de... Eu gosto muito no ataque rápido. Jogadores na área. Eu não gosto de usar tantos jogadores na área. Nem tanta largura. Aliás, eu gosto de 4 ou 6 aqui. Por quê? Porque a amplitude da largura do ataque, você simplesmente, seus jogadores vão mais à frente. Já os jogadores na área, o número de jogadores que chegam. Por exemplo, se o meio campo chegar pra ser mais um lá, você no ataque e tudo. E deveres, cara? Aí, você pode alterar. Por exemplo, o goleiro. Ele pode ser goleiro linha passivo. Goleiro linha. Ou goleiro linha balanceado. Eu gosto dele do goleiro linha. Porque ele ajuda, por exemplo. Ele fica fora da área. Ele é tipo o Neuer. Só que isso aqui é loucura. Porque ele fica tentando interceptar os passos dos adversários. Não. Aqui, ó. Goleiro linha passivo. O goleiro evita riso. Dificilmente sai da pequena área. É o goleiro mais fixo. E aqui, nas situações de 1x1, mano. Ele pode entrar agressivas. Ou comportamento padrão. Porque ele tem cauteloso. Só vai se, tipo assim, ele tiver certeza que vai pegar a bola. Já os zagueiros, cara. Ele tem, ó. Ficar pra trás. Ou apoiar o ataque. Ou ele... É... Correr. Tipo assim, correr. Assim, ele tá... Aquele... Aquela último suspiro. Aí você pode colocar marcação pro zona a zona. Ou homem a homem. Por exemplo. O cara tem um Haaland lá. Tem um atacante chato. Um Cristiano mesmo. Você pode colocar marcação homem a homem. Eu prefiro marcação pro zona. E interceptações de passe. Você pode colocar ele pra se ficar na posição dele. Às vezes ele vai tentar cortar um passe. Mas aí ele pode perder sua posição e você tomar o gol de besteira. Eu gosto de ser sensacional. Então eu deixo sempre comum. Laterais. É... Você pode pedir pra ele jogar perto. Que ele avança. Tipo assim. Ele avança e fica entre o meio campo e os zagueiros adversários. Então ele joga ofensivamente. Aberto. Ele fica na lateral. Mais aberto ainda. E eu gosto do equilibrado. Aqui vem a situação. Pode ataque. Aqui ele sopa pra apoiar o ataque. Aqui ele corre. Além da defesa do adversário. E aqui ele fica pra trás. Eu gosto que o meu lateral fique pra trás. O meu lateral ele fique defendendo. E a marcação. Eu gosto de marcação pro zona. Em situação. É... Eu gosto... É sempre bom você colocar. Segurar a posição. Por quê? Porque ele não vai dar aqueles botes lá em cima. Vai dar sempre os botes embaixo. Tem uma coisa aqui. Eu gosto. Pra trás. E... Na posição. Volante, galera. Eu sempre recomendo. Seu primeiro volante. Não pensa duas vezes, galera. Não pensa duas vezes. Você vai colocar ele o quê? Ficar atrás. Que ele vai ficar na defesa. Ele não vai subir. Certo? E cruzamento. Ele vai ficar na posição dele. Ele não vai subir. E aqui, cara. Segurar a posição. Aí os meu campistas, galera. Você pode botar ele pra ele ficar na posição. Pra ele subir pra área. O ofensivo. Vocês tem que lembrar. Que ele pode... É... Ele tem a questão dele ficar avançado. Ou recuar. Por exemplo. Esse aqui... Eu quero que ele recue. Então eu vou lá e boto. Pra ele recuar. É... E entrar na área. Você pode... É... O padrão por quê? Porque ele vai chegar pra ajudar na finalização. Tilo de ataque. Você tem coisa de ataque. Passe curto. Assim. Eu gosto muito do... Do passe curto. Das coisas de ataque. Porque ele ajuda. E já no... No tempo avante. Cara. Eu sempre recomendo você utilizar. Ficar avançado. Ficar avançado. Segurar a posição. Por quê? Porque esse cara vai ser o cara que vai... Ficar no seu ataque. E vai te ajudar. Mas se você, por exemplo. Gosta de jogadores que voltem. Pra marcar. Que ajudem. É... É justo. Então. Mais ou menos uma... Dica aí. De como é a questão das táticas. E tem... Aí você pode colocar. Capitão. Né? O cobrador de pênalti. Escanteios. Né? Não sei por que tá no Rudiger. O prateu tem que ser no Beleali. Cobrança de falta. É do homem. Falta de pé. E tal. Então. É isso galera. Se você gostou desse vídeo. Puder deixar o like. Ajuda demais. Caso você tem alguma dúvida galera. Lembrando aí. Eu faço lives. O... O EFL. Né? E tal. Tô fazendo essa. Closed Nessa Open Battle. Se tiver qualquer dúvida mano. Você pode deixar aí embaixo nos comentários. Que eu te ajudo. Beleza galera. Espero que você tenha gostado. Se puder deixa o like. Que ajuda demais. Valeu. Tamo junto. Fui.